Nós estamos confirmando essas imagens porque algumas pessoas aqui, parentes de presos, estão recebendo e também passando pra gente. Inclusive, agora há pouco, uma pessoa ali fez uma chamada de vídeo com um preso lá dentro. Eu consegui assistir um pedaço da chamada. Tava, sim, ali, princípio de fogo lá dentro. Eles falando que estão passando fome. Eu perguntei, por algumas vezes, o porquê do início daquela confusão. Ninguém respondeu. A situação é muito tensa lá dentro. A gente está acompanhando aqui um helicóptero sobrevoa a todo momento aqui o complexo prisional em Aparecida de Goiânia. A confusão seria na ala A da penitenciária Odenil Guimarães. Informações que nós ainda estamos confirmando. Certo é que a todo momento já passou mais uma viatura do corpo de bombeiros aqui na entrada principal do complexo prisional. E também viaturas das forças policiais a todo momento chegando. A situação é, sim, muito tensa. Forças policiais chegando, reforços a todo momento. Cerca de uma hora, uma hora e meia atrás, muitos tiros foram ouvidos. Inclusive, a gente está ouvindo agora aqui o barulho do helicóptero. Muitos tiros foram ouvidos lá dentro, gritos. Enfim, situação muito complicada aqui no complexo prisional em Aparecida de Goiânia. O que é isso? O que é isso?